Olá, eu sou Priscila Exposto, farmacêutica, especialista em farmácia magistral, e vim aqui conversar com vocês um pouco a respeito de uma nova legislação aí que saiu fresquinha, que impacta diretamente na nossa área. Vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês verificarem. Vamos falar então a respeito da, deixa eu só entrar aqui na tela, RDC número 538, de 30 de agosto de 2021. Então faz pouquíssimo tempo aí, ela foi publicada há dois dias no Diário Oficial, e sobre o que que ela vai falar então? Sobre o que que ela dispõe? Ela dispõe sobre o aperfeiçoamento do controle e fiscalização das substâncias psicotrópicas anorexígenas e da outras providências. Sobre quais substâncias então essa resolução ela vai falar? Quando a gente vai ver aqui no corpo da legislação, a gente vai encontrar. São consideradas essas substâncias, as constantes, as substâncias constantes na lista B2 e nos seus adentos aqui, né? Da portaria 344 de 98. Então estamos falando de Femproporex, Anfepramona, Mazindol e Sibutramina, que a gente encontra aí no mercado, mesmo sendo comercializado, Anfepramona, Femproporex e a Sibutramina. O que que vai falar então essa legislação? Ela vai dar uma orientação a respeito sobre a prescrição e o aviamento e a dispensação desses medicamentos ou dessas substâncias, das fórmulas farmacêuticas, das formulações magistrais que contenham essas substâncias. Fala a respeito delas, né? Então quais são essas substâncias, essas substâncias. Como elas devem ser prescritas? Então devem ser prescritas na notificação de receita B2, de coloração azul. Tem validade de 30 dias e só vale na sua unidade federativa que concedeu a numeração, né? Da notificação. Deve ser preenchida de acordo com todos os requisitos que a gente tem na legislação a respeito das notificações de receita B e deve ser tratada, né? A questão da sua escrituração da mesma maneira como a portaria diz que deve ser as substâncias. Então os balanços anuais, os balanços trimestrais e inclusive a relação mensal de notificação de receita B2. A gente tem que estar enviando isso aí mensalmente para a vigilância. Mais algumas orientações que ela dá a respeito da prescrição e a dispensação e o aviamento de fórmulas com esses insumos, seja na mesma preparação ou em preparações separadas mais para o mesmo paciente, com uma finalidade exclusiva para o tratamento de obesidade, quando associadas drogas ou entre si, ou insumos ansiolíticos, antidepressivos, diuréticos, hormônios ou extratos hormonais e laxantes, ou drogas que tenham ação simpatolítica ou parasimpatolítica. Até aqui a gente não teve nenhuma, até aqui a gente não teve nenhuma diferença daquilo que a gente estava acostumado. A questão, né, que é aí o que impacta, vou descer mais um pouquinho aqui na legislação, é exatamente porque ela revoga as resoluções 58, a RDC 58 de 2007, a 25 de 2010, a 52 de 2011 e a 133 de 2016. Ela revoga todas as outras legislações, as outras RDCs, que falam a respeito, que dão algum direcionamento a respeito dela. Inclusive, na 52, é onde a gente encontra a proibição da manipulação desses insumos, da importação, fabricação, o aviamento das formulações com esses insumos. Só que ela revoga também algumas outras legislações que dizem a respeito da dosagem, que nos norteavam até então, em como proceder com esse tipo de insumo. Ela entra em vigor no dia 1º de outubro de 2021. Então, na realidade, assim, é mais para a gente poder tomar o conhecimento a respeito disso. Eu acredito que novas regulamentações devam surgir por parte da Anvisa, porque a gente ficou, voltou lá no passado, mas sem nenhum parâmetro, né? Sem a gente ter uma noção qual é a dosagem, e ela entra em conflito com algumas coisas que foram de algumas legislações mais recentes a respeito, por exemplo, que se a notificação tem validade em todo o território nacional. Então, muito provavelmente, alguma coisa aí deve surgir por esses dias, talvez, antes dessa data que ela entre em vigor. Mas, a gente já fica sabendo que ela revogou tudo aquilo que a gente sabia e que a gente estava trabalhando até então. Volta, continua sendo B2, trabalhando isso na notificação B2, só que a gente fica sem o parâmetro a respeito de reações adversas, a notificação das reações adversas, sem orientação a respeito de como dos termos de consentimento, termos de responsabilidade. Então, a resolução que fala tudo isso, que dá todo esse direcionamento, ela foi revogada. Então, fica aí para vocês terem conhecimento e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigada pela atenção de vocês.